Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso vídeo de hoje foi uma sugestão da nossa seguidora Sandra Regina, que depois de termos mais de 100 vídeos no canal, os assuntos estão ficando mais esparços, né? Então, as sugestões que vocês dão sempre são bem-vindas. E a Sandra nos deu uma sugestão bastante interessante de um tema que merece uma reflexão. Ela pediu que eu falasse sobre vocação. Bom, vamos lá. A gente tem uma ideia de vocação, duas ideias equivocadas de vocação. A primeira é de que a vocação necessariamente precisa ser alguma coisa que faça muito sucesso, que você seja diferente de todo mundo por ter essa vocação. E a segunda é que nós temos uma vocação na vida, né? E que essa vocação é nossa e sempre será nossa o tempo todo. Não penso que seja assim. E vamos lá. Vamos começar pelo primeiro ponto. Vocação, para mim, é tudo aquilo que quando você faz, você esquece do resto. É tudo aquilo que quando você faz, você perde a noção do tempo. Para você passou 10, 15 minutos, mas parece que... E para quem está fora, passou uma hora, uma hora e meia, né? Porque aquilo faz você entrar naquilo e você e aquela atividade, seja ela o que for, você se funde com ela e você esquece quem é, você esquece que tem nome, que tem filho, que tem conta para pagar, sei lá, você esquece de tudo. Você entra naquilo e é como se você saísse do mundo. Isso é uma vocação. E essa vocação, ela não precisa necessariamente fazer de você um sucesso naquilo. Ela é uma vocação tua, serve para que você, é bom para você. Desde os gregos clássicos, eles já tinham percebido que a natureza, ela não distribui dons de forma equânime. A natureza não é generosa com todo mundo. Não é todo mundo que, por exemplo, que gosta de cantar, que vai se tornar uma Maria Britânia, uma Adriana Cocanotto, uma Saraval, uma Ella Fitzgerald, né? Nem é todo cara que canta que vai virar Caetano Veloso, André Botchegui, Pavarotti. A natureza, às vezes, entrega dons demais para algumas pessoas e de menos para as outras, muito menos, inclusive para a maioria. Mas se você gosta de cantar, cante. Você não precisa ser um sucesso. É tua vocação e faz bem para você cantar. Então cante, pinte. Nem todo mundo que gosta de pintar é Picasso, é Klee, é Monet. Às vezes a pessoa pinta, para ela aquilo é fantástico, porque ela se abstrai de tudo. Ela sabe, e isso que nos abstrai de tudo nos faz um bem muito grande. Porque nesse momento a gente se afasta daquilo que eu chamo que é a nossa angústia essencial. A gente para de pensar em problemas, a gente para de imaginar problemas, a gente para de ficar com medo de coisas. A gente se esquece, a gente se esquece. E a gente precisa se esquecer disso para poder descansar dessa angústia que nós temos, quase que naturalmente, quase essa angústia que é intrínseca a todo ser humano, como eu já coloquei em outros vídeos. Então, não precisa ser um sucesso, não precisa ser, ah Eduardo, eu gosto de cozinhar. Então vá cozinhar, faça cursos de culinária, mas não fica tão bom. Interessa, interessa que quando você está ali, você se esquece, não precisa virar um grande chefe internacional. A vocação é aquilo que é para ti, que tu gosta de fazer. Para alguns dá sucesso, para alguns dá dinheiro. Tudo bem também, não está errado, ótimo até, mas se não for, que seja para o teu prazer, para a tua alegria. Pode ser só um hobby, às vezes alguns hobbies viram profissão com o tempo, às vezes não, mas é teu. E o segundo mito, na minha opinião, é de que você tem uma vocação. Não, 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 você pode ter mais de uma vocação. Às vezes eu ouço assim, ah, só aos 40 anos eu descobri que eu gosto de tal coisa. Não, 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 você só descobriu que gosta de tal coisa por ter 40 anos. A pessoa que você, aos 40 anos, passa a ter a ver com aquela atividade. A vocação não precisa te seguir uma vida inteira. Você não precisa uma vida inteira gostar daquilo. Você pode ter tido coisa que gostava de fazer e depois parou porque perdeu a atração. Não é porque aquilo deixou, aquilo continua sendo aquilo. É que você mudou, você passou a ser uma pessoa que não gosta mais daquilo porque nós mudamos o tempo todo, quer queiramos ou não. Isso nos angustia também, né? A gente perde até um pouco de segurança em relação a gente mesmo, né? Quem eu vou ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1, não sei, a gente sabe. A vida é impermanente e imprevisível. Nós já estamos cansados de saber. Falo isso já há décadas. Então, não é que você descobriu aos 40, é que aos 40 você passou a ter afinidade com aquela atividade. Virou vocação? Virou. Você pode chamar de vocação, não tem problema nenhum. Então, ah, mas por que eu não gosto mais? Eu gostava tanto daquilo, não gosto mais. O que aconteceu comigo? Você mudou. E com certeza hoje tem alguma coisa que você gosta e que você ainda não percebeu, talvez porque você esteja preso a essa ideia, esse mito de que você só gostava daquilo. Não, 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 você pode gostar de outra coisa hoje. Você pode hoje ter interesses que jamais imaginaria que tinha tempos atrás. Por quê? Porque você hoje é uma pessoa que passando pelo que você passou, pelas transformações que você passou, você hoje perdeu afinidade com aquilo e ganha afinidade em outra atividade. Então, a vocação não precisa ser um sucesso. A vocação precisa ser aquilo que você descansa quando faz. Que você, quando está fazendo aquilo, não importa se isso te cansa fisicamente ou não, você simplesmente descansa mentalmente, porque você para de sofrer, você para de ficar angustiado, preocupado e tudo mais. Então, eu diria que a vocação é quase uma forma espiritual de ser, na medida em que essas preocupações têm muito a ver com o corpo, com os problemas e tudo mais. Então, preste atenção, a pessoa que você hoje tem afinidade com o quê? É muito bom a gente ter isso. Você pode chamar de hobby, como eu falei, mas é muito bom a gente ter uma atividade que a gente goste muito de fazer e que nos dê essa abstração, nos dê esse esquecimento. Procure a tua. Se você não tem mais nada a ver com a que você já teve, está certo, você mudou. Mas preste atenção, o que te chama a atenção hoje? E se você descobrir, invista nisso. Tem lugar onde você pode investir um dinheiro bom? É nisso, é naquilo que te faz esquecer as coisas. Essa é a vocação. E ela não precisa ser um sucesso, ela precisa ser boa para você. E todos nós, independente de como somos, temos alguma coisa em que hoje somos afim. É que muitas vezes nós temos dificuldade, porque a gente fica pensando na pessoa que já fomos. Ah, não, mas acho que disso eu não vou gostar. E aí, como é que você sabe? Você não é mais aquela pessoa, aquela pessoa não gostava, mas você é a pessoa que hoje pode gostar. Não tenha preconceitos. Esteja aberto a experimentar atividades novas, esportes novos, tudo aquilo que faça você ter prazer em fazer. Vivemos num mundo triste, que nos cobra cada vez mais, nos pressiona cada vez mais, que vive muito da nossa tristeza, afinal, pessoas tristes e angustiadas são ótimos consumidores. Já falei nisso antes. E você pode ver, cara, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, você está naquilo, você não precisa de nada. Você não tem desejo de nada, a não ser de estar ali fazendo aquilo ali. Isso é a vocação. Ela não precisa ser um sucesso. Ela tem que ser boa pra você. Obrigado para a Sandra, que mandou essa ótima sugestão. Mandem também. Se você gostar do vídeo, compartilhe com outras pessoas e tal. Talvez possa ajudar alguém a pensar um pouco diferente. Se inscreveu, se inscreva no canal para tornar essa nossa corrente cada vez mais forte. Seguimos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho